Se para investir no exterior você tem conta em uma corretora ou em um banco, é bem possível que esta corretora ou este banco tenha lhe sugerido alguma carteira recomendada. Isso a gente observa em várias corretoras no Brasil para a Bolsa Brasileira, mas no exterior também existe. E eu estava na realidade analisando carteiras de seguidores, fazendo um vídeo de carteiras de seguidores, quando eu parei para ver esta carteira aqui. Conforme você vê aqui o João Gabriel, ele colocou para mim aqui uma carteira sugerida de uma corretora. E eu queria mencionar o que eu achei sobre ela, fazer alguns comentários de alguns ETFs específicos, eu vou ir um pouco mais a fundo. E falar para você porque eu não acho que é uma carteira ideal para uma pessoa iniciante, especialmente aquela pessoa que abriu conta, que não conhece muito bem, certo? Então se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e neste canal eu mostro como você monta uma carteira de aposentadoria global. passiva e diversificada. Então se você gosta desse conteúdo, já pode dar um like e me segue também no Instagram, é otávio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. Então vamos direto para o conteúdo. O que eu acho desta carteira? Vamos por partes. Os dois primeiros ETFs tendem a ser mais parecidos, é o VYM e o VTV. O VYM, o que ele faz? Ele seleciona as empresas americanas que pagaram dividendos e destas ele seleciona a metade que paga mais dividendos e dá pesos por tamanho. Então daí você já tem algumas conclusões que a gente pode tirar. Se você pega metade das empresas, você acaba pegando muitas empresas. Esta aqui é a página do ETF e eu queria mostrar para você como que este ETF, pelo fato de pegar várias empresas, etc. Ele acaba sendo muito parecido com a média neutra. Ele não é a média neutra, óbvio, mas ele é parecido. Por quê? Você observa aqui, por exemplo, que ele já é um ETF barato. ETFs baratos em geral são mais parecidos com a média neutra, certo? Tem uma taxa de administração de 0,06% ao ano. Ele tem 427 empresas dentro dele, dentro de médias e grandes empresas americanas. É claro que ele paga mais dividendos do que a média, porque obviamente ele pega só aqueles que pagaram dividendos e a metade superior neste ponto. Mas um ponto importante é que ele dá pesos por capitalização de mercado. E o que isso significa? Significa que ele dá o peso proporcionalmente ao tamanho da empresa. Então mesmo que ele selecione todas as empresas que pagam dividendos, Na realidade, uma empresa, se ela pagar pouco o dividendo, mas tiver entrado naquele critério de estar na metade superior, e esta empresa for muito grande, ela vai ter um peso grande no índice. Então isso faz, normalmente, que estes fundos que dão peso por tamanho, por capitalização de mercado, tendam a ser mais parecidos com a média neutra. Conforme você vê aqui nesta tabela, nesta caixa aqui da MSI, que mostra a força de cada um dos fatores de acordo com este fundo, você vê que eles não estão muito longe da média neutra, que é a linha vertical central. Somente aqui, obviamente, o Yield, que é o dividendo, está bem mais acentuado, porque é um ETF que usou como filtro, como critério, os dividendos, certo? Agora, quando você observa os setores, por exemplo, ele investe de uma maneira muito diversificada em diversos setores, não é um ETF concentrado. Você vê até aqui que, por exemplo, ele investe 15% em saúde, que normalmente é um setor bem mais caro. Investe 11% em tecnologia, que é um setor que paga, normalmente, pouquíssimos dividendos. Então aqui você vê que o VYM, ele já é mais parecido com a média neutra, ele apenas usa os critérios de dividendos. Então ele já escapa de muitas empresas, aquelas empresas de tecnologia disruptiva e tal, que ele escapa. Então eu, particularmente, acho bom este tipo de ETF, ele dá uma segurança maior e paga mais dividendos do que muita gente gosta. O VTV, ele é um ETF que foca mais no fator valor. Conforme você vê aqui na página do VTV, ele também é extremamente barato, 0,04% ao ano. E daí você já pode supor que ele também seja bem leve. Ele é bem leve, certo? Ele tem 352 empresas dentro das 615 maiores empresas americanas, mais ou menos. Você vê aqui que ele não dá pesos somente por tamanho, ele dá pesos por tamanho e pelos múltiplos. Então, consequentemente, ele não é tão neutro, entre aspas, que nem o VYM. Ele é um pouco mais concentrado no fator valor, certo? Mas não é nada muito forte. Você vê que ele também investe em todos os principais setores, investindo mais naqueles setores que estão com múltiplos de preço mais baratos. Ele investe em financeiros, em consumo não cíclico, investe em saúde também. Quando a gente observa no gráfico como é que fica, você vê que estes dois ETFs têm aqui uma evolução muito parecida com a média neutra. Então, isso aqui demonstra que, de fato, não são ETFs muito concentrados. Você vê aqui que, do buraco da crise até agora, eles tiveram um desempenho praticamente equivalente até final de 2018, só mudando agora com esta crise recente. Mas você vê que, de início, no meu ponto de vista, é algo que dá uma tranquilidade maior para a carteira, reduz aquela exposição à tecnologia e tal. Então, eu acho bom. O outro ETF que esta carteira sugerida recomenda é o SCHA, que é o ETF da Schwab, que é uma das maiores corretoras americanas, de Small Caps. E aqui eu queria fazer um comparativo com outro ETF, que é o IJR, que investe em outro índice. Agora eu vou explicar para você qual é a diferença. Quando a gente vê aqui uma linha de tamanho das empresas, desde a maior empresa americana até a empresa número 2.500, você observa o quê? Que pelo critério que a empresa Standard & Poor's usa, a Standard & Poor's, a S&P, é uma empresa que faz índices, certo? A Dow Jones também. A S&P, ela usa como critério de fatiamento das empresas o quê? As 500 maiores, que é o S&P 500, que você conhece, é o índice de Large Caps. Depois, as próximas 400 empresas é de Mid Caps. Depois, as próximas 600 são as Small Caps do IJR. E o SCHA, que usa os critérios da Dow Jones, seleciona basicamente dois tipos de fatias. A primeira de empresas grandes, Large Caps, as maiores, 750 empresas. E depois, as próximas, 1.750. Então, você vê que este ETF aqui, o SCHA, ele é bem mais amplo do que o Small Caps da S&P, porque ele tem muito mais empresas, tem 1.150 empresas a mais, certo? Tanto empresas maiores aqui em cima, quanto várias empresas menores. E além disso, o quê? Conforme você vê aqui também, a média do tamanho das empresas do IJR é bem menor. É 1.8 bilhão de dólares. Do SCHA, é 2.9 bilhão de dólares. Apenas 34% das empresas do SCHA tem menos de 2 bilhões de dólares, que é a categoria padrão de Small Caps. E do IJR aqui, 2 terços do fundo, 64%, são consideradas Small Caps. Tenho que mencionar também a diferença de metodologia. E este aqui é um dos principais diferenciais que tem. Estes aqui são os critérios do IJR, do índice Small Caps 600. E você vê aqui que ele usa como filtro empresas que tiveram lucros nos últimos 4 trimestres, ou seja, nos últimos 12 meses. Para entrar no IJR, precisa ter lucro nos últimos 12 meses. É um filtro bem raso de qualidade, mas é um filtro de qualidade. E quando a gente observa as regras do índice da Dow Jones, não existe isso. Então, consequentemente, você vê que não só em tamanho, mas também em critérios de qualidade, o IJR sai um pouco na frente. Então, quando a gente compara, por exemplo, o IJR, que é esta linha vermelha, com o SCHA, que é a linha laranja, você vê que o IJR já estava saindo na frente, até agora a crise em que eles se equivaleram. Mas, historicamente, o IJR tende a performar melhor, inclusive em relação a outros índices de Small Caps. Eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode conferir aqui na descrição. Você vê que, no longo prazo, o IJR tende a performar melhor do que a média neutra do mercado americano, que é esta linha azul, que é o SPY, certo? Que é o S&P 500, pelo fato de estar exposto ao fator tamanho, a empresas menores. Quando a gente compara por setores, aqui o SCHA e o IJR, você vê que os setores são muito parecidos, certo? Tem apenas uma pequena diferença do IJR, que tem um pouco menos de ações de saúde. Quando a gente vem para a parte de rentabilidade, o IJR é aqui que mostra a principal diferença. A questão de qualidade. A rentabilidade média do patrimônio líquido das empresas do IJR é maior. Quando a gente vem para margens líquidas, também é um pouco maior. E quando a gente vem para evolução de resultados, não há uma diferença muito significativa. O IJR, aqui em 2017, 2018 e 2019, teve um crescimento da receita superior ao SCHA, mas a tendência é que seja meio parecido, porque são empresas da mesma faixa, certo? Quando a gente vem para a parte de precificação, por incrível que pareça, a gente vê que o IJR tem empresas que são mais baratas na média do que as empresas do SCHA. Então, no meu ponto de vista, faz bem mais sentido você escolher o IJR. Continuando aqui na análise da carteira sugerida, tem esse ETF aqui, o MOLT, que ele nada mais é do que um ETF que segue o índice da Morningstar, que é em relação a vantagens competitivas. Conforme você vê aqui no site da Morningstar, esta teoria que a Morningstar tem para selecionar ações, é de investir em cinco tipos diferentes de vantagens competitivas. A primeira são altos custos de transação, depois ativos intangíveis, depois efeito de rede, depois vantagens em termos de custo, e depois eficiência em escala. Uma coisa que não é muito boa, que diversas empresas já comentaram sobre esse ETF, é que apesar dele ser relativamente temático, vantagens competitivas e tal, a Morningstar não abre muito quais são os critérios internos de fato que ela usa. Ela só dá esses critérios abstratos em gerais. Então, assim, eu não acho que isso seja muito positivo, mas eu acho positivo porque é um ETF que tende a ser bem diversificado em vários setores. Conforme você vê no relatório, eles investem em 49 empresas, então é relativamente concentrado. tem uma taxa de administração relativamente alta, de 0,45% ao ano, o que é comum para esses fundos aí, que acabam aí, enfim, justificando de alguma forma que eles são melhores. E depois, quando a gente observa os setores, é muito parecido com a média neutra, certo? Então, aqui a maioria em tecnologia da informação, depois saúde, financeiros, consumer staples, que é aquele consumo do supermercado, etc. Uma coisa que eu acho positiva desse tipo de fundo, quando a gente vem aqui no site do ETF.com, você observa que os pesos são iguais, então ele dá pesos iguais para todas as ações, tá? Isso já foi comprovado que estatisticamente faz muito sentido você investir em ETFs, em estratégias com pesos iguais, porque sempre que uma ação sobe muito, o fundo vende, lucrando, e sempre que uma ação cai, ele compra mais, tá? Então, ele faz exatamente o que você deveria fazer, comprar barato e vender depois, quando ficar mais caro. Quando a gente segue, que a gente vê que ele investe no SPEM, que é um ETF bem neutro, bem amplo e geral de mercados emergentes, eu não vou entrar muito nele aqui, certo? Mas eu achei bacana que ele investe nesse tipo de fundo, por quê? Porque isso aqui protege você, protege a gente que está em um mercado emergente, nós estamos no Brasil, nossos gastos são em reais, portanto, se houver uma desvalorização do dólar, se o dólar for de 5 para 4 reais, por exemplo, esse tipo de ETF tende a se valorizar, porque ele não é originalmente em dólar, certo? Ele é em diversas moedas nos países dos mercados emergentes. Agora, o próximo ETF, que é um ETF que chama muita atenção, muita gente quer investir nele, é o XT. Olhem o nome que ele dá, né? iShares Exponential Technologies, né? Tecnologias Exponenciais. Isso aqui já é um nome bem bom de marketing, né? Quando a gente vem aqui para a documentação do ETF, de início você já vê que ele é bem mais caro, ele tem aqui um custo de 0,47% ao ano, e ele investe em nove setores específicos de tecnologias exponenciais. Essa aqui é a tese deste ETF, certo? De tendências e tal. A primeira é de investir em Big Data, depois em sistemas de computador e redes, depois impressoras 3D, nanotecnologia, sistemas de ecologia e energia, depois bioinformática, medicina e neurociência, robótica e inovação em serviços financeiros. Então, você vê que tudo isso desperta muito bem o nosso imaginário, né? A gente vê filme de ficção científica e fica pensando que vai ter tudo isso aqui, vai ser uma maravilha. A questão é, quando você observa, de fato, o que tipo de empresa é selecionada, o que a gente vê? De início é que a gente entra na página do ETF, tá? E o que a gente vê? A gente já observa que o beta dele, ou seja, a volatilidade dele em relação ao mercado neutro, é praticamente equivalente, tá? É praticamente 1. Isso significa que ele não é muito mais seguro em termos de volatilidade, nem muito mais arriscado, certo? Então, ele já é meio neutro neste ponto. Quando a gente vem para a divisão de países, uma coisa que eu gostei e achei bem bacana, é que ele tem quase uma exposição neutra. Ele tem 60% nos Estados Unidos, 6% no Japão, 4% na China, 3% na Alemanha. Então, tudo isso aqui é muito parecido com, por exemplo, um ETF VT, que também é neutro. Isso aqui eu achei bom, tá? Agora, quando a gente faz uma comparação com a média neutra do mercado americano, você poderia me dizer, nossa, você não pode fazer isso, porque, conforme você acabou de ver, ele é global, ele não é apenas americano. Sim, ok, concordo, mas por que eu vou fazer uma comparação com o mercado americano? Porque, normalmente, o mercado americano agora está mais caro do que a média por múltiplos de preço em relação ao resto do mundo. Este ETF, portanto, deveria ser um pouco mais barato. A questão é que ele investe, justamente já partindo para a comparação de setores, em dois setores, de uma maneira muito predominante. Ele investe muito em tecnologia, obviamente, né? E também muito em saúde. Estes aqui são os dois principais setores em que o ETF investe, e estes dois setores normalmente são mais caros. Então, ele acaba sendo um fundo global que foca mais em dois setores, certo? E por isso que eu quero comparar ele com o mercado neutro americano, porque eles acabam se compensando nesta parte. Conforme você vê, a parte de rentabilidade é muito parecida, muito parecida mesmo, tá? A média neutra do mercado americano tem praticamente a mesma rentabilidade, até um pouco maior do que o ETF-XT, que é de tecnologias exponenciais. Inclusive, as margens líquidas são muito parecidas e as do mercado neutro americano são até um pouco maiores. Quando a gente vem para a evolução dos resultados, você poderia ter me dito antes ali na parte de rentabilidade. Talvez sejam empresas que não sejam muito rentáveis agora para serem rentáveis no futuro. Sim, mas isso daí implicaria que você está investindo em uma empresa de crescimento. Portanto, uma empresa que não é rentável hoje, mas pretenderá ser rentável amanhã. Por quê? Porque ela está crescendo muito hoje. Talvez investindo muito dinheiro hoje. Mas não é isso que a gente observa. Você vê que desde 2015, o mercado neutro americano praticamente sempre rendeu mais do que as empresas do ETF-XT. Em 2016, o ETF neutro rendeu 3,1% de crescimento da receita e o ETF-XT cresceu 4,3%, 1% a mais. Mas depois, em 2017, o ETF voou, rendeu aqui 1,5% a mais de crescimento da receita, depois rendeu 1,7% a mais de crescimento da receita, depois 1,7% de novo, depois ele caiu, mas agora por causa da crise, então a gente tem que desconsiderar. Mas você vê que quando estava tudo bem, indo muito bem, obrigado, o ETF neutro americano já vinha crescendo mais. E você vê que este crescimento aqui não é típico de empresas de crescimento, certo? Então, 4,3% ao ano de crescimento em dólar, 5%, 7%, isso aqui não é algo assim exponencial conforme o marketing do fundo busca fazer acreditar. Quando a gente vem para a precificação, fica claríssimo, o preço é praticamente equivalente ao mercado neutro americano. Aqui, a relação preço sobre vendas é igual, é 2,5%, preço sobre lucro também, preço sobre fluxo de caixa, também é 14 vezes, preço sobre o crescimento também é 2,3 vezes, preço sobre o valor patrimonial é 3,4 vezes para o mercado neutro, 3,3 para o XT. Então, você vê que são precificações muito parecidas. Então, você vê que é parecido em rentabilidade, é parecido em crescimento, é parecido em precificação. Então, assim, no meu ponto de vista, é uma grande jogada de marketing para cobrar em cima de você 10 vezes mais do que é cobrado para um ETF neutro como o VOO e é cobrado 5 vezes mais do que é cobrado no ETF neutro como o VT. Partindo para o próximo ETF, o XBI, ele investe em empresas de biotecnologia nos Estados Unidos. Daí você já pode pensar aquelas grandes empresas farmacêuticas, não é verdade? Pois é, tem que observar melhor. O que a gente vê? Quando a gente vem para o gráfico no início e a gente observa como foi a evolução deste ETF frente ao mercado neutro americano, você vê que teve uma subida gigantesca aqui em 2015, certo? E agora ele meio que deu uma estabilizada. Se a gente pega o período a partir de 2015, você vê que ele não teve uma rentabilidade melhor do que a média neutra do mercado americano. Até desde 2014 aqui foi praticamente equivalente. Quando a gente vê a relação preço sobre receita deste ETF, você vê que de 2010 até 2015 ele ficou muito mais caro, ele não ficou melhor, ele ficou mais caro. o preço sobre as vendas foi de 4 vezes para praticamente 13 vezes. E isso aqui é que explica todo aquele crescimento gigante que a gente teve antes. Agora ele voltou para um patamar normal, mas você vê que de fato ele teve um crescimento de preço relativo e não um crescimento necessariamente de fundamentos. De início você já vê aqui no tamanho das empresas deste fundo que 46% é de small caps, certo? 37% é de mid caps, empresas de média capitalização entre 2 e 10 bilhões de dólares. Apenas 14% é de grandes empresas. Então você vê claramente que este ETF aqui é tipicamente de empresas pequenas, de empresas menores, certo? Não é daquelas grandes farmacêuticas. Quando a gente vem aqui no quadro da Morningstar você vê claramente isso, as empresas costumam ser de small caps e mid caps do fator crescimento, certo? Que tendem a crescer mais em termos de receita, mas não são necessariamente mais rentáveis. Só que quando a gente vê a rentabilidade sobre o patrimônio líquido foi negativa todo este período, certo? As margens líquidas negativas também todo este período. Então claramente é um ETF de small caps, de empresas de crescimento e que são pouquíssimo rentáveis, tá? Então assim, tudo aqui, tudo neste ETF é expectativa. Você está concentrando muito em um setor com uma expectativa que melhore, mas até agora não houve demonstração que as empresas entregam resultado de fato em lucro para o acionista. Então quando a gente vem aqui, como é que ficou essa carteira no final, no total, né? Eu me impressionei quando eu estava analisando a sobreposição. Existe sobreposição em praticamente tudo aqui. Por quê? No meu ponto de vista, essa carteira foi feita para aquelas pessoas que chegam agora e que querem investir em grandes ideias no mercado. E dividendos chama muito a atenção. Todo mundo quer ganhar dividendos, porque todo mundo acha que aquilo é um presente de Deus. Não é um presente de Deus, né? A sua empresa vai se desvalorizar se ela pagar dividendos para você, certo? Então colocaram um ETF de dividendos aqui. Depois colocaram um ETF de valor. Eu já achei ok esse aqui que ele é mais tranquilo. O de dividendos também é relativamente tranquilo, tá? Mas no meu ponto de vista foi mais marketing até porque quando a gente considera o restante da carteira. Claramente um risco altíssimo nessas small caps de biotecnologia que dão prejuízo hoje, tá? Então claramente no meu ponto de vista não faz muito sentido chamar a atenção. O pessoal gosta e quer investir, tá? Depois ele investiu em um ETF de small caps. Tudo bem, bacana. Small caps teria outras melhores, mas ele quis investir. Small caps também é um termo que chama muito a atenção. Tem muito vídeo de small caps no YouTube e tal. Depois, tecnologias exponenciais, tá? No meu ponto de vista é um grande ETF global que investe mais em tecnologia e saúde cobrando aqui cinco vezes mais por isso, tá? E também investe no multa, né? Todo mundo quer investir aqui em vantagens competitivas. Tem toda aquela ideia do Buffett, do Warren Buffett, né? Investir em vantagens competitivas e tal. Sem uma clareza, sem uma transparência da Morningstar. E depois, em mercados emergentes eu achei ok. Assim, no meu ponto de vista não tem uma clareza muito grande, né? O que que essa carteira ela busca, né? Teve dividendos, teve, enfim, algumas ações muito mais arriscadas, não teve investimento praticamente fora dos Estados Unidos em países desenvolvidos somente no XT, uma parcela relativamente pequena que 35% da carteira somente do XT está em países desenvolvidos e é um mercado gigantesco, certo? Com muitos ciclos econômicos, moedas para os quais você poderia sim estar exposto. Então, no meu ponto de vista tem essa sobreposição gigantesca aqui que não faz muito sentido. Essa carteira deveria ser limpa no meu ponto de vista, tá? Enfim, eliminar vários desses ETFs que se sobrepõem de sobremaneira. A maioria deles investe em empresas de média capitalização de mercado nos Estados Unidos. Então, assim, tome cuidado com as carteiras recomendadas que você encontra por aí, certo? Esta é a minha mensagem que eu tenho para você hoje, certo? Se você gostou desse vídeo dá um like e eu coloco nos comentários a sua carteira porque talvez eu considere ela para um próximo vídeo, certo? Então, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!